Alô! Alô! Alguém aqui! Eu tô preso! Abre a porta pra eu ir embora! Ei! Oi, policial! Oi! Oi! O que foi? Ô, policial! Eu queria pedir pra você abrir a portinha e eu ir embora! Pode? Pode? Claro que não! Não! Por quê? Vocês fizeram coisas erradas! E vão ficar aí por um bom tempo! A gente fez coisa errada? Foi errada? Sim! Ah, viu? Ela disse que a gente fez coisa errada! O que você fez de errado, Luquinhas? Eu peguei esse óculos super estiloso, Lóquias! Ah, então você pegou o óculos, né? Pegou o óculos? Sim, eu peguei! Você, Amandinha, o que você fez de errado? Eu peguei esse sapo! O sapinho? O sapinho? É, eu peguei! Pegou! E você, Niki? O que você fez de errado? Fez o quê? Eu peguei esse colar! O colar? É o colar? E você, Nadine? O que você fez de errado? Eu peguei esse boné! O bonézinho? O bonézinho? Sim, esse boné chique! Ah, é porque fez coisa errada, né? Que tá na prisão... Policial! Policial! Mas... O que foi? A gente vai pedir desculpa! Aí pode ir embora! Não é assim que sai da cadeia! Não! Eu não fiz nada de errado! Eu fui preso injustamente! Injustamente! Me solta, me solta, me solta, me solta! Policiais! Botem aqui, policiais! Abre pra mim! Bota aqui, policiais! Eu não gosto de ficar aqui, não gosto não! Eu também não! Quero fugir! Gente, mas olha só! Tá vendo esse menininho com cabelinho azul? Tá vendo? Ele parece que o nome dele é Guto! É Guto! Aí ele tá falando que tem um mocinho aqui que conseguiu cavar um buraco na parede! Olha! Um buraco! Nossa! Tá vendo? Gente, ó! O que vocês acham da gente, ó? Escapar! Vamos! Vamos todo mundo! Policiais! Policiais! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, policiais! Tchau! Tchau! Vamos embora, vamos embora! Olha! Agora nós cavamos um buracão! Um buracão! Ai! Só que, gente! Esse buraco tem uma lava aqui embaixo! Que horror! Ai, 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 ai! Tem um buraco! Aí esse buraco a gente fez pra poder escapar, né? pra poder escapar. É. Porque, gente, não tem como escapar por cima. Porque se escapar por cima, tem uma polícia aí. Pega a gente! Né? Não pega? Pega a gente. Aí a gente tem que escapar por baixo, né? Por baixo. Aí agora a gente tá pulando aqui. Legal. Sim, no esgoto. E agora eu quero o esgoto, né? E eu vou passar aqui. É carrega. Gente, quem sou? Olha! Polinho! Nossa, eu tô pulando, gente! Ah! Ai, Lusa! Vem todo mundo, vem! Consegui! A gente tem que fazer um pulinho assim. Olha, um pulinho. Vem, Naty! Tem que pular certinho, Naty, não cai, tá bom? Vem rápido! Vem, Naty! Olha, não é pra pular em cima! Não, Naty! É pra pular os negócios que ficam passando! Vem, Naty! Vem, Naty! Vem, Naty! Pula aqui, embaixo, embaixo! Vai, Naty! Espera, espera o outro! Espera o outro! Calma, Naty! Naty, não demora muito Não, Deus, polícia vai pegar a gente! Vem, Naty! Pula! Pula, Naty, vem! Vem, rápido! Fala, Naty! Mais um, Naty! Mais um pulinho! Agora pula aqui! Aê! Super! Viu? A Nath pulou ali, conseguiu escapar. E vamos ver o que tem agora no próximo, né? Oi, gente! Agora é o negócio de água! Gente, mas não pode deixar a água bater em você não, viu? Não pode não. É, porque a água é forte. Ah, ah, passei, viu? Passei! Viu? Zutei! Conseguimos! Agora esse mocinho tá falando pra gente que nós vamos ter que esperar o barquinho. Sim, eu tenho! Aqui o barquinho! Vamos esperar o barquinho? Vamos esperar o barquinho? Vamos! Tá demorando muito! Lá vem o barquinho pro criminoso escapar! Lá vem o barquinho e todo mundo vai pegar! E vamos escapar! Não é, não é, não é, não é, não é, não é? Vamos escapar! Era uma vez cinco criminosos que iam escapar da prisão. Ai, caiu! Ai, gente, a gente caiu! Ai, gente, o barquinho tampou! Vocês viram tampou o barquinho! A bandinha, toma cuidado pra não tampar o barquinho, bandinha, cuidado! Não, não fui eu! Vamos pirar o barquinho de novo, né? Pera o barquinho! Pera, pera, não vai não! Pera, Lucas, volta! Vocês foram sem a gente! Igual! Ai, 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 ai! Vai ter que ir dois em dois agora de cada vez, né? Vamos esperar, né, bandinha? Vamos esperar, né? É, vamos esperar! Vem, vem, vem! Ai, vem! Então, olha que o barquinho não tomba, né? Eu não quero que tomba, não! Ai, eu espero! Vamos esperar! Vamos lá! É, e eu... Vamos todo mundo pular! Pula! Agora são só três criminosos! Será que ele vai cair? Eu tô com medo! Era uma vez três criminosos! Eles entraram no barquinho! O barquinho tombou! Surtei! Conseguimos! 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 Por todo mundo pulamos! Agora eu acho que nós vamos subir! A gente saiu da primeira mão! Sobe, 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 sobe! Chegamos! Olha, laser! Aqui é a luz! Gente, eu acho que nós conseguimos sair. Agora nós temos que passar pelo sistema de segurança da prisão, não é? Dessema de segurança. E o policial está ali! Tem um policial ali em cima que está olhando a gente. Ei, policial, feio! Vai pegar a gente! Não, não vai, não! Tem um policial ali em cima, não vai pegar a gente! Gente, mas peraí! Eu acho que a gente tem que tirar essa caixa de frente da porta, né? Tirar a caixa de frente da porta. Ah, sim! Vamos tirar e empurra! Ah, não, gente, não é pra tirar, não é pra subir em cima da caixa, né? É pra subir. Vamos todo mundo, sabe? E aí! Ai, caímos! Ai, caímos! Caralhamos pra prisão! A gente voltou? É, é... Alô? Oi! Gente, tem uma outra cela! Está aberta! Está aberta! Oi, gente! O quê? Achou? Ah! 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 Os policiais estão aqui! Ah! Eu acho que a gente vai ter que beber o refrigerante da velocidade pra gente correr muito! E lá vão os criminosos! Pula, 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 que nem um canguru! Pula, pula, pula todo mundo! Vai, Loquinha! Passei! Agora só mais um! Três vezes... Passei! Uhul! Se vê! Era uma vez três criminosos que conseguiram escapar A Amandinha pegou o suquinho e agora ela vai pular Sabe por que nós vamos pular? Porque ali tem mais coisas ali na frente pra gente passar, né? Vamos lá! Agora eu vou pegar o meu suquinho! Vou pegar o suquinho! Pega o suquinho! Agora eu vou pular! Peguei! Todo mundo bebe o suquinho! Bota, bota, bota! Vem cá, vem cá, vem cá! Vamos devagarinho, né? Devagarinho! Ih, ih, ih! Escavamos! Rápido! Rápido não, Pati! Vai devagarinho! Vai! Escapa! Rápido! Escapamos! Rápido, corre! Agora põe todo mundo! Ué, 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 ué! Se vê! Gente, olha! Eu acho que é um policial... O policial tá dormindo, vamos fugir! É, ele tá distraído! Sim, temos que correr! Não, não, não! Vamos fazer uma cosquinha dele, uma cosquinha? Vamos! Mas você me cortou! Cote, 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 cote! Ih, ih! Cote, cote! Ah! Ele me viu! Tem, tem! Acho que ele não gosta de fazer casquinha, cote, 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 não, né? Acho que é melhor a gente ir embora! Ô, gente! Olha aqui! Olha uma chave! É o policial dorminhoco! E tem uma chave! Ele tá dormindo! E eu acho que ele é muito atrapalhado, porque ele deixou a chave da saída da prisão bem aqui em cima! Ai, ai, ai! Tinha que ser esse dorminhoco mesmo, né? Agora nós temos a chave e eu acho que a gente pode escapar, não pode? Vai, prima, porta! Abrimos! Não, vamos voltar! Você se distraiu! E agora, agora vamos ter que pular! Pula, 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 pula! Bem alto! Ai, 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 ai! Ô, gente, não pula não! Vai! Passou, Matinha! Passou, passou, passou! A gente tá seguindo também! Eu passei! Gente, toma cuidado que tem um ventinho aqui, ó! Tá vendo esses ventinhos? A policial! A policial tá vindo! Ela tá dormindo! Corre! Corre! Cadê a saída? Ô, gente, agora eu acho que nós temos que pular no lugar certo! Ai, qual será que é o lugar certo? Eu vou pular aqui! Pulei! Esse era o lugar errado! Ah, não! Ai, 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 ai! A gente tem que ver o lugar certo, né? Que será? Tinha cinco policias... Achei! Achei! E eles vão achar o lugar certo de pular! Qual o lugar certo de pular,幕inha? Esse é o lugar certo de pular? Esse será? Esse aqui? Pulet! Ué! Peguei! Peguei! Agora a gente vai ter que correr aqui! Pew! Pew! Passei! Passei! Eu passei pelo raio laser. E agora? Agora tem mais raio laser! Vamos pulando, né? Ai! Ai, gente, esse raio laser é difícil, né? Tem que ser por um lugar baixo. É muito difícil. Hoje tem um raio laser. Ele é vermelho e ele é bem fortinho. Se a gente passar o pezinho, ele pega você rapidinho. Esse é o laser, ele é vermelhinho. Ele é o laser dele. Ele é vermelhinho. Eu passei o pezinho nele! Na última! No último. Agora eu consigo, gente. Pé! Passei! Gente! Aqui sou você! A policial tá dentro do banheiro! Corre! Aqui vem! Gente, eu acho que alguém fez um buraco aqui no banheiro. Fez um buraco no vaso do banheiro, gente, para a gente escapar! É! Agora que tem um buracão lá no negócio do banheiro, nós vamos poder escapar. E agora, vamos escapar! Todo mundo sobe na escada! E pera! Pé! Pé! Chegamos! Uhul! Uhul! E hoje é só isso! Eu acho que tem um último desafio. É o desafio da rampa. A gente tem que pegar essa rampa e pular e chegar do outro lado! Aí a gente escapa, né? A gente vai dar certo! Não, hein? Mas como é que a gente escapa de uma rampa? Olha! Ele tem um carro! Um carro, né? Tem que ter um carro, não é? Ali é carro! E tem que ter um policial! Vamos pegar um carro. Tem um carro bem aqui, gente. Um carro aqui, ó. Vamos lá? Vamos todo mundo? Vamos! Pega o carrinho! Vai, Loquinho! Pega o carrinho! Vai, Loquinho! Vai, Loquins! Atelera! Foi! Uhul! Uhul! Super! Tchau! Tchau!